Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar A presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, a presença meu vai andar